Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de coleção. Hoje é dia de mostrar pra vocês a minha coleção do Stephen King. Ele é um dos meus autores favoritos, quiçá o meu autor favorito. Eu às vezes fico um pouco na dúvida, mas eu acho que o King realmente é o que ocupa o primeiro lugar. É um dos autores que eu mais li aqui na minha estante e é um dos autores também que eu mais amo os livros. É muito difícil ler um livro desse autor e eu acabar não gostando. Então é um autor que é quase um refúgio pra mim, porque eu sei que quando eu pego um livrinho dele pra ler, eu sei que eu vou gostar e eu sei que vai fazer parte aí da minha história como leitora. Eu acho que o que eu mais gosto do King é o quanto ele é versátil, porque ele tem histórias sim de terror, ele é o rei do terror e tudo mais, mas ele traz histórias também sobre cotidianos, sobre experiências diferentes e que faz com que a gente fique vidrado e também se identifique com algum dos personagens. Eu simplesmente sou alucinada por esse autor, então eu vou mostrar agora pra vocês a minha coleção e espero que vocês gostem do vídeo. Ela ocupa três prateleiras aqui, como vocês podem ver, tá? Essa daqui de baixo e essa última aqui também é de Stephen King. Eu não vou falar sobre cada livro, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas tem resenha aqui no canal de vários dos livros do King que eu já li. Mas caso vocês queiram saber especificamente de algum livro dele, deixe nos comentários que eu trago uma resenha pra vocês ou já mando o link da resenha do livro pra vocês. Começando aqui, vocês podem ver que eu tenho uns enfeitinhos, que eu vou passar aqui pra baixo para não atrapalhar. Aqui em cima, como vocês podem ver, são muitos livros, então eu já meio que tô precisando de uma nova prateleira do King, mas ainda não tenho espaço, então tô colocando aqui em cima. Então eu vou mostrar pra vocês primeiro esses livros aqui de cima, depois eu vou seguir aqui. O primeiro que eu tenho aqui é Desespero, depois Joyland, A Última Missão de Gwendy, Creepshow, Coração Assombrado, A Biografia, Stephen King, A Hora do Lobisomem, Cujo, A Incendiária, A Metade Sombria, Trocas Macabras, Carrie, A Estranha, Carrie, A Estranha, A Dança da Morte, It, A Coisa, Sob a Redoma, Novembro de 63, Sombras da Noite, O Iluminado, Doutor Sono, O Cemitério, Misery, Sobre a Escrita. Descendo aqui, temos a minha segunda prateleira dos livros do Stephen King, e aqui também acontece a mesma coisa, eu também deixo livros na parte de cima, eu vou mostrar eles primeiro e depois vou mostrar a sequência de livros aqui. A Maldição do Cigano, The Dark Man, A Pequena Caixa de Gwendy, O Essencial de Stephen King, Revival, Bazar de Sonhos Ruins, A Zona Morta, Escuridão Total Sem Estrelas, Mister Mercedes, Achados e Perdidos, Último Turno, Billy Summers, Jogo Perigoso, Dança Macabra, Love, A História de Lizzie, Rosemeader, O Talismã, A Casa Negra, Salem, Tudo é Eventual, O Instituto, Com Sangue, Insônia, Ao Cair da Noite. Agora, essa última prateleira aqui, eu vou puxar e mostrar ele mais aqui em cima, só porque senão essa parte aqui vai ficar muito escura pra vocês conseguirem enxergar a capa. Mas é uma prateleira também com livros do Stephen King, e ela vai até aqui. Esses outros cinco livros que eu tenho aqui é os livros do Joe Hill, que é filho do Stephen King. Então vou mostrar pra vocês até essa parte aqui. N, A Torre Negra, Nasce o Pistoleiro, A Torre Negra, O Longo Caminho para a Casa, A Torre Negra, Traição, A Torre Negra, A Queda de Gilead, A Torre Negra, A Batalha da Colina de Jericó, A Torre Negra, O Pistoleiro, A Torre Negra, A Escolha dos Três, A Torre Negra, As Terras Devastadas, A Torre Negra, Mago e Vidro, A Torre Negra, Lobos de Cala, A Torre Negra, Canção de Susana, A Torre Negra, A Torre Negra, O Vento pela Fechadura, Os Olhos do Dragão, Conto de Fadas, A Alta Estrada, A Longa Marcha e Os Justiceiros. Essa minha edição tá como Richard Beckman, mas é o pseudônimo do Stephen King. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter conhecido de pertinho a minha coleção do Stephen King. Deixe aqui nos comentários o top 3 do autor, os livros que vocês mais gostam do Stephen King, porque se eu não tiver lido algum desses livros, com certeza eu vou colocar na minha lista de prioridades para fazer essa leitura. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e aqui embaixo na descrição, e lá onde eu sempre estou mostrando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento, e também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, e é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão, então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir, e claro, é novo aqui no canal, bora se inscrever, ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo. E beijo, até o próximo vídeo.